BazarMedic.com.br, use o código de desconto Game Over pra ter 5% em todos os produtos. Você já ouviu falar do Draconius Goal? Sim, é um clone de Pokémon Goal. Mas qual que é a vantagem, então, do Draconius Goal, se todo mundo já gosta ou gostava de Pokémon Goal? Cara, o Draconius Goal, ele foi feito também com realidade aumentada, muito parecido com Pokémon Goal, até a parte do mapa é exatamente igual ao Pokémon Goal, só que com seus 126 personagens, mais ou menos, são os monstrinhos diferentes e são baseados em Pokémon também, parece, né? Uns Pokémon, tem todo o estilinho ali, pequeno, soltar poder e tudo mais. A vantagem aqui é que tem o combate, cara, eles pegaram algumas coisas que não tinha dentro do Pokémon Goal e adicionaram aqui no Draconius Goal, e esse jogo tá ganhando muitos adeptos na China, ele tá crescendo rapidamente, adicionou algumas coisas que não tinha no Pokémon Goal, como uns artefatos que te ajudam nas batalhas, tem também alguns portais que fazem você ir pra outra dimensão pra poder capturar Pokémons de outros elementos, e tem também os ovos, pra você chocar e fazer novos bichinhos, que os ovos eles parecem muito do Game of Thrones também. Então, se você quiser conhecer esse jogo, que é uma Copa de Pokémon Goal melhorada, só não tem os Pokémon, né? Você pode baixar no Google Play, chama Draconius Goal. BazarMedic.com.br, use o código de desconto GameOver pra ter 5% em todos os produtos.